Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um react aqui, tá ligado? O canal segredo do Barbeiro, não é o menor, tá? Como sempre, meu parceiro coreano, dá um salvo aí, China. Opa, tá macho. China tá aí com nós mais uma vez aqui pra gente fazer uma reação muito louca aqui. E hoje, mano, a gente vai reagir ao canal do mano Diego Rezende, tá ligado? Ele tá fazendo vários vídeos insanos aqui, tá ligado? Trouxe umas paradas bem antigas, tá ligado? Parada dualizante, cara, isso é louco, esse bagulho é das antigas. Muito tempo que eu fazia isso, mano, muito tempo que os caras na quebrada faziam esse bagulho dualizante, tá ligado? E ele trouxe a tona pro YouTube, mano, e não é à toa que tem um vídeo dele aqui que tem um milhão de visualizações. Ele mandou esse vídeo pra mim lá no Instagram e a gente vai fazer um react dele hoje, mano. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, rapaziada. E ativar a notificação pra ficar por isso conteúdo pesado que a gente tá postando na direta, tá ligado? Como eu sempre falo, estamos trazendo conteúdo insano, mano. Então não é mais justo do que você se inscrever, cara, se inscrever aí, cara, acompanhando. Mas daquele jeitão, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, o canal do Diego Rezende, mano, ele conta com 12.600 inscritos, tá ligado? Ele posta vídeo de, mano, ele posta vídeo frequentemente, ó. Vídeo aqui há cinco dias, ó, uma semana, duas semanas, três semanas. Então, tipo, ele posta no mínimo um vídeo por semana, tá ligado? Que é o mínimo mesmo, mano, quando você quer começar um conteúdo. E você também tem que ter a sua estratégia, mano. Se você posta um vídeo por semana, tem que ser, tipo, o melhor vídeo que você conseguiria fazer. Muita qualidade. Se você começa a postar mais conteúdos, consequentemente você não tem tanto tempo pra postar tanta qualidade, você vai começar a reduzir a qualidade, tá ligado? Claro que se você quiser postar bastante conteúdo e com muita qualidade, melhor ainda pra você. Mas aí você vai ver que é muito difícil, tá ligado? Quando você posta muito conteúdo. Ó, o conteúdo que a gente vai ver dele aqui é o que bateu mais dele aqui, ó. Tem um milhão de visualizações, que é o fazendo alisamento fio a fio, tá ligado? Alisamento fio a fio permanente. Que é aquela técnica que a gente fazia, mano, com alisante lisa reta, tá ligado? Deixava o cabelo arrepiadão, das antigas, das antigas. Vamos lá, vamos assistir, ó. Olha lá, o cenário do bichão aqui da hora. Tá falando que vai compartilhar a técnica do fio a fio, né? Mas ele falou que é o primeiro vídeo que ele faz nesse daqui, mas eu vi vários outros vídeos antes, tá ligado? Ó, o foco dele é o fio a fio, tá ligado? Então ele tá mostrando como que ele faz, ó. Ele não mostrou o degradê, tá ligado? Tipo, mano, dá pra você fazer muito isso daí, mano. Ao invés de você catar aí, tentar mostrar o corte inteiro sempre. Você catar aí e focar no que você quer mostrar, tá ligado? O exemplo, ele mostrando fio a fio aqui, ó. Mostrando como fazer o cabelo ficar arrepiadão. Ele tá usando o alisante lisa reta, tá ligado? Pra fazer o alisamento, agora ele tá espalhando o cabelo inteiro. Ele falou que tem que passar bastante, tá ligado? Puxando pra trás, espalhando bem na raiz. Mano, agora ele tá separando o cabelo, tá ligado? Ele tá passando na raiz do cabelo. Espalhando bem, dividindo, tá ligado? Pra passar o cabelo inteiro. Mano, uma coisa que você poderia fazer aqui, ô Diego, é o seguinte, mano. Você poderia deixar, vamos dizer, a câmera parada. Focar em um único ângulo, tá ligado? Você botou o mano de lado, você coloca o mano de lado e aí você vem espalhando produto aqui. Quando você for virar ele, você para a gravação, vira o mano, coloca a câmera bem centralizada e vai lá, começa a gravação e aí você vai e faz, tá ligado? E aí quando você for mudar de novo ele de ângulo, você para a gravação, volta ele, coloca na posição onde você quer que o pessoal veja. E aí você vai lá, começa a gravação de novo e vem e faz. E aí você cata e junta todas essas imagens na edição, tá ligado? Isso aí vai ficar com que o seu trabalho fique com um aspecto um pouco mais profissional, digamos assim, tá ligado? Quando você pegar e mostrar ele, já mostrando no ângulo, cortou a cena mostrando no ângulo, dá a impressão que tem várias câmeras gravando, tá ligado? Dá a impressão que você tá pegando de vários ângulos diferentes, mano. Isso daí, tipo, gera um pouco mais de conforto pra quem tá assistindo. O pessoal vai tá assistindo e vai tá, tipo, vendo da melhor forma possível, tá ligado? Tipo, é se preocupar com o espectador, tá ligado? É uma dica, né, menor? Ó, ele vem espalhando bem, puxando pra trás. Aí, igual ele falou agora, ó. Ele já tinha feito o corte antes, o foco vai ser o alisamento, ó. Mano, e o bichão ainda faz diferente de mim ainda, tá ligado? Porque, tipo assim, eu puxava o cabelo, eu espalhava bem o produto, tá ligado? Puxava o cabelo todo pra trás, separando bem, trazendo por mecha e tal. Enquanto eu ia passando aqui, eu ia passando a mão aqui, ó. Espalhando bem o produto. E aí, depois eu pegava, deixava, tipo, mais ou menos uns 20 minutinhos, uns 15 minutinhos. Depois eu ia, olhava pro cabelo pra ver se tinha esticado bastante. Eu catava, passava tudo pra frente e deixava o cabelo bem esticadinho pra frente. E depois, quando eu olhava o cabelo, o cabelo tinha ficado todo certinho, eu catava e aí levantava o cabelo, o cabelo ficava arrepiadão. Então, tipo, tá vendo que tem formas diferentes de fazer? Você estica com o pente e com as costas do pente você gruda ele no cabelo cabeludo, pra ele ficar bem liso, tá ligado? Mano, e o bichinho vem explicando tudo mesmo, tá ligado? Vem explicando tudo, o bicho não esconde nada não, filho. Dá pra aprender muita coisa, hein? Mano, o bicho, ele puxou tudo, colou, aí depois ele passa o pente de novo, tá ligado? Depois ele vem colando novamente, ó. Agora ele vai puxar pro outro lado, ó. É a mesma fita de pra trás e pra frente que eu falei, ó. Alisando bem, deixando bem lizinho, passando as costas do pente, tá ligado? Agora ele vem puxando pra trás, ó. Ele puxa pra um lado, pro outro, puxou pra trás agora. Agora ele tá puxando pra frente o cabelo. E sempre, tipo, quando você puxar, que você esticar, você sempre tem que passar as costas do pente pra deixar o cabelo bem lizinho, tá ligado? No meu caso, eu passava aqui e vinha passando a mão aqui, ó. Entendeu? Ele falou que depois que ele jogou pra frente, ele deixa a minha gente cinco minutinhos, ó. E agora ele vem arrepiando o cabelo. Eu já fazia diferente também. Eu já tava aí, vinha arrepiando com o pente fino. Eu pegava o pente fino e já vinha levantando aqui, ó. Já fazendo movimento com o pente, ó. Você vê que, tipo, tem várias técnicas que dá pra você fazer e dá pra você atingir o mesmo resultado, tá vendo? E agora o bichão vem levantando tudo, ó. E o bagulho vem ficando esticadão, fi. Agora o bichão vem alinhando os lados, que tipo, pra o cabelo também não ficar todo pra cima. Que com alisante, tá ligado? Se você pegar o cabelo e jogar tudo pra cima, ele vai ficar tudo pra cima, mano. O bichão agora vem usando o garfinho, tá ligado? Eu tava aí levantando o cabelo, esse daí eu já não fazia, ó. Na época eu já não fazia, mano. Eu já levantava assim, treinado com o pente, a parte bem fininha. Depois eu pegava a parte grossa, assim, aí tipo, só vinha passando assim pra deixar o bagulho bem certinho. E cortava as pontinhas do cabelo. Pra deixar, tipo, como se ele tivesse vindo disfarçando mesmo, assim, ó. O bichão vem arrumando com o garfo, ó. O bagulho suja o cara todo de gelizante, não lembro disso daí, mano. Não tem jeito. Daí você limpa quando você for lavar, tem jeito, mano. Nossa, faz muito tempo que eu não faço isso, mano. Esse bagulho é das antigas, hein, China? Por quê? Alisante? O alisamento, assim, dessa forma, é muito das antigas, cara aí. Era dessa mesma forma que a gente fazia o frisado, mano. Ó, agora o bichão tá vindo aqui, ó, cortando tudo, o cabelo, ó. Tipo, deixando bem retinho, tá ligado? Isso daí eu fazia quando eu tinha terminado o alisamento, mano. Terminava o alisamento, levantava, eu vinha e cortava. Tipo, tem várias técnicas, tá vendo, China? Tipo, dá pra ser objetiva, atingir o mesmo resultado, tá ligado? Várias técnicas diferentes, mano. Então, quando o cara fala assim, ó, mas aí você tá fazendo errado. Não existe errado. O que importa é entregar o resultado final, mano. Ó o bagulho, ficou arrepiadão. Ó o bagulho das antigas, tinha uma quadradinho, arrepiadinho. Você ainda vê muito na quebrada esses cortes ainda. Já cortei cabelo assim. Já cortou? Já foi assim, já, quadradinho e arrepiado. Ah, mas o senhor, se você cortar baixinho, já fica arrepiado, não fica? Fica. Então, e os caras da comunidade, fi, a boa maioria do cabelo cacheado e tudo mais, ele também queria ter esse padrão de costas, tá ligado? Então, picarra lisante, amigão. Não tinha o que fazer. Ela lisa a Ré Salon Line. Mano, o bichão já vem metendo uma risquinha aqui, ó, na adice. E o bagulho ficou chá, bichina. Arrepiadão, mano. Eu juro pra vocês que eu não achei que ia ficar arrepiadão assim, não, tá ligado? Tipo, eu achei que ia ficar meio bagunçado assim, tá ligado? O bagulho ficou arrepiadão, ficou da hora, ficou bem espojado. Mano, ele tá finalizando com o laque, tá ligado? Ele falou que pode finalizar com gel ou com o laque. Uma coisa que eu vi também, tá ligado? Quando você finaliza com pomada, não fica a mesma fita, mano. Agora com gel o bagulho fica chave. Mano, ficou chave, mano. Ficou pique das antigas mesmo e bem feitinho, tá ligado? Era o que os caras agora na comunidade gostavam. Era desse jeito aqui, cara aí. O bagulho ficou chave, mano. Ficou chave de verdade, mano. Mano, o bagulho ficou insano. Lembrou muito, tá ligado? Oxe, das antigas mesmo assim, quando eu comecei a cortar cabelo. Que tipo, mano, foi uma das primeiras técnicas de alisamento de química que eu aprendi, tá ligado? Foi o alisamento, mano. O bagulho... Isso é louco, nostalgia, hein, velho? O bagulho chave. O canal do Diego Rezende tá vindo pesadamente pesado. Ele, mano, trouxe conteúdo pesado aqui, tá ligado? Lembrando os velhos tempos, mano. Então, já vou deixar aqui na descrição, ó. Já corre lá e se inscreve no canal dele que tá com pesadamente pesado naquele jeitão, beleza? Mano, se você gostou do vídeo também, não esquece de chegar de bicuda no like, tá ligado? Mano, parece que eu tenho que tirar o máximo possível de pessoas daquele jeitão. O bagulho tá como? O conteúdo tá insano, tá ligado? Ah, mas justo que você deixar o seu like ainda menor. Se você ainda não é inscrito também, não esquece de se inscrever. Segue-nos lá nas nossas redes sociais, né não, coreano? O meu é Agno Blackhead, do Jap é arquivo controlado. A gente tá sempre trazendo conteúdo pesado pra vocês aí. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo? Tchau, tchau, tchau.